Cheguei, eu vou pular de uma cama para outra, vou pular, vou pular, preparar, 3, 2, 1, pulei, vou pular, vou voltar e vou pular Voltei Oi galerinha, cadê dalinha? Dalinha, cadê você dalinha? Dalinha? Galera, olha a casinha que eu fiz para Dara, essa casa que eu fiz, vou mostrar atrás Vamos lá, pula só mais, 2, 1, pula, vou pular, 3, 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 2, 1, pula, vou pular, aqui que dá um superfim Vamos lá, vou pular para voltar também, 3, 2, 1, pula, então pulou para lá Voltei Valtei Obrigado.